Olá, galera do Amo Séries! Cada vez mais os produtores da série se importam com o tema da representatividade nas telinhas. E não tinha como ser diferente, né? Somos todos diversos e complexos e nada mais justo do que retratar isso por meio dos personagens que tanto amamos. Pensando nisso, a gente resolveu fazer essa lista com seis personagens LGBTQ+, que amamos muito. Claro que a gente tem que deixar muitos de fora, então deixa aqui nos comentários quem você sentiu falta nessa nossa seleção. Então roda a vinheta e vamos conhecer um pouquinho mais essa galera. O primeiro personagem da nossa lista mal chegou e já conquistou todo mundo. Com seu carisma e autenticidade, o Eric de Sex Education está literalmente causando entre os fãs, principalmente os que se veem representados por ele. Já tivemos o estereótipo de melhor amigo gay nas séries, mas o Eric vai muito além disso. O personagem também tem seu arco, seus desejos, seus conflitos e suas necessidades mostradas. E é aí que a série foge do comum e aproxima mais as pessoas da história. Além disso, Eric é de uma família ganense e nigeriana e por isso ele vai ao baile de formatura vestido com roupas que homenageiam sua herança religiosa e cultural. A relação dele com os pais e os sentimentos complexos sobre sua criação religiosa é aprofundada na série, o que é muito raro de se ver nesse tipo de gênero de drama de amadurecimento. Aliás, um personagem como o Eric é uma realidade e tomara que com o tempo isso seja muito mais comum. Em entrevista ao HuffPost Brasil, o ator Chutigato, a que faz o Eric, disse que ficou surpreso o quanto a série estava sendo amada e bem recebida pelo público. Ele mesmo recebia mensagens com pôsteres da série expostos nas ruas de vários lugares do mundo. Quando perguntam sobre o porquê do sucesso, um dos motivos, na opinião dele, é que a série fala com muita gente diferente. E que era muito legal ver uma equipe de roteiro predominantemente composta por mulheres e como isso traz uma nova perspectiva para aquela história e para os personagens presentes na série. One Day at a Time infelizmente foi cancelada, mas ninguém jamais vai tirar a família Alvarez de nossos corações. A segunda personagem da nossa lista é Helena, uma jovem super decidida, mas que se encontra em um processo de autodescobrimento muito complexo ao longo da primeira temporada. E isso é muito legal da série, porque ela tem muita fibra e sempre foi uma menina contestadora e progressista, disposta a lutar pelo que acha certo, mas que também cai em momentos de dúvida, ainda mais em relação à sua própria sexualidade. Já no primeiro episódio da temporada, ela discute com a mãe sobre não querer a quinceineira, que aqui no Brasil corresponde à nossa festinha de 15 anos, famosa porque as meninas então debutam na sociedade. Por achar que é muito machista e feita pelos motivos errados, a Helena começa uma jornada por si mesma, querendo fazer as próprias escolhas. Quando se assume lésbica, seu irmão mais novo, o Alex a aceita muito rápido e sua avó Lídia, que é aquela avó conservadora e religiosa e aparentemente muito fechada, surpreende a gente e acolhe a Helena. E tem aquela cena que ela adapta o vestido da neta para um terninho muito chique. Que avó maravilhosa. A mãe de Helena, Penelope, ainda que com receio, se mostra aberta para entender a filha. A única reação homofóbica vem do pai, Victor. E tem uma passagem muito interessante na quinceineira, porque sim, ela teve a festa e nessas festas geralmente tem aquele momento que a menina dança com o pai. E na série todas as pessoas que amam a Helena vão para a pista mostrando o quanto ela é especial. Para mim o mais incrível dessa história toda foi ver esse processo de amadurecimento, de autoaceitação da Helena e como ela foi sendo amada do jeitinho que ela é. Amamos a Helena e seremos órfãos eternos de One Day at a Time. Helena, isso é como você vai sair do clóssip. Não poderia faltar nessa lista a personagem Sofia Bourcé da série Orange and the New Black, uma mulher transexual e negra que é interpretada pela ativista e atriz trans Laverne Cox. Antes de passar pelo seu processo de transição, Sofia era Marcos, um bombeiro que era casado com Crystal e tinha um filho chamado Michael. E olha só que interessante, quem interpreta a Sofia antes da transição é o irmão gêmeo de Laverne, o Lamar Cox. Enquanto ainda estava livre, a Sofia roubou alguns cartões de crédito e usou para pagar suas cirurgias. Quem descobre a denúncia para a polícia é o próprio filho e ela é levada para a penitenciária de Litchfield. Lá ela passa a trabalhar como cabeleireira e a enfrentar muitos problemas, a não receber medicamentos hormonais em dia por puro preconceito. Ao longo dos episódios vão descobrindo que ela tem um relacionamento complicado com o pai por causa da transição, mas perto de morrer ele começa a aceitá-la e até chamá-la de filha. E como já deu para perceber, ela também tem problemas com o filho, né? Foi por causa de Michael que ela e a Gloria, sua amiga, se desentenderam e sobra até um olho roxo para a Gloria. Sofia passa por muita coisa. É um episódio violento para quando as detentas vão ao salão dela e começam a fazer comentários transfóbicos e depois a agridem. Isso deveria ter sido impedido, o que não ocorreu porque as guardas novatas foram contratadas sem nenhum tipo de treinamento e a Sofia ameaça processar a penitenciária por causa disso. E a resposta da administração foi jogar ela na solitária com a justificativa de ser pela própria proteção dela. Fala sério. Eles queriam silenciá-la e impedir que ela falasse com advogados, familiares e mídia. Muita injustiça. Apesar dos comentários e da transfobia, a Sofia quase sempre encara a vida com uma atitude positiva e forte para não deixar que os insultos a atinjam. Ela está sempre disposta a ajudar os outros, além de ser uma mãe atenciosa, mas que carrega uma culpa tremenda por não poder participar da vida do filho. Sofia é uma personagem muito marcante e que merece total respeito. O próximo nome dessa lista é de uma personagem muito singular e que veio para ficar e nos ensinar sobre coragem e resistência na série O Mundo Sombrio de Sabrina. E eu estou falando da Suzy, que é considerada não-binária na primeira temporada. Lachlan Watson, intérprete do personagem, é não-binário e comentou que assim como Sabrina, Theo pode trilhar seu próprio caminho e fazer isso de uma maneira brilhante. E eu li numa entrevista que o papel foi adaptado para um personagem não-binário por causa de Lachlan. Na primeira parte, Suzy é uma das melhores amigas de Sabrina e sofre bullying na escola por causa do seu jeito de se vestir e por acharem que ela é lésbica. Ela chegou a ser agredida fisicamente por quatro garotos da escola. A partir desse acontecimento, ela, Sabrina e Ross criam um clube chamado Wicca, para que diferentes mulheres se sintam representadas na escola e não passem por episódios misóginos de bullying. Outro momento que marcou a trajetória da Suzy foi a descoberta de como o tio foi parar num manicômio. Suzy acaba escutando uma conversa do pai e do médico sobre a época em que o tio usava vestidos na infância. O pai fala como se isso fosse algum problema psicológico relacionado à sexualidade. A partir daí, ela confronta, porque ela estava passando por algo muito parecido, com o seu jeitinho tomboy de ser e todos os questionamentos sobre o seu gênero. Depois que o tio morre, Suzy fica tão impressionada e com medo de acabar em um manicômio também, que ela passa a usar vestidos. Imagina se obrigar a se vestir a se comportar de uma forma por medo? Já pensou se isso acontecesse? Please, no! No! Mas as coisas começam a melhorar depois que ela conhece a história de sua antepassada, Dorotia, que também vestia roupas consideradas masculinas. Suzy começa a ter visões com ela e a partir daí volta a ter coragem para se aceitar e bancar para o mundo quem ela é de verdade. Adeus vestidos! Já no começo da segunda temporada, vemos que Suzy ainda sofre bullying pelos mesmos garotos. Mas agora é porque ela tenta entrar no time de basquete da escola, que é composto somente por homens. Ela consegue entrar no time, mas o bullying persiste e ela se vê obrigada a utilizar o vestiário feminino para fugir das ameaças e provocações. É nessa fase que vemos como os questionamentos em relação ao próprio gênero começam a ficar mais frequentes e fortes. É então que ela declara ao pai e aos amigos, que se identifica com o gênero masculino e como parte desse processo, que se reconhece como Theo, o menino trans. Você já fez isso, Suzy! Uau! Não é que o coach Craven não te deixe no time agora! Oh, na verdade, pessoal, é o Theo agora. Theo? Sim. Isso parece bom! Tá gostando nossa lista? Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é tanta gente incrível para a gente falar, que você vai querer ficar por dentro das próximas novidades. Nossa próxima personagem é dona de vários momentos chocantes em The Handmaid's Tale, e sim, estamos falando da Emily. Ela é tão maravilhosa que a atriz Alexis Bledel ganhou um Emmy de Melhor Atriz Coadivante em 2017 por causa dela. Mas, olha, eu realmente gostaria de fazer tipo Samuel L. Jackson, que fez a retrospectiva de Game of Thrones de 5 temporadas em 7 minutos. Ok, newbie, nós temos apenas alguns minutos e muito para cobrar, então escute. Só que, para explicar como os Estados Unidos viraram a República de Gilead, entender direitinho a dinâmica da série, nada melhor que o vídeo que o Amo Série já tem sobre The Handmaid's Tale. É só clicar aqui se você quiser saber mais. Então, nos Estados Unidos, distópico, vulgo Gilead, a Emily teve seu casamento anulado, porque uma das primeiras medidas oficiais foi anular os casamentos homoafetivos. E entre as não oficiais, começou um verdadeiro massacre da população LGBTQ+, assumida. Emily foi obrigada a separar da esposa e do filho, que conseguiram sair do país, e começou a servir como off-glam. Na época da perseguição, ela foi considerada traidora do gênero por ser professora e lésbica, e só foi poupada porque tinham vários saudáveis. Mas ela não abaixou a cabeça e entrou para um grupo de resistência depois do golpe. Um dos muitos momentos tristes da série é quando ela é acusada de ter um relacionamento com outra mulher, uma Martha, que é condenada e assassinada enquanto Emily é obrigada a assistir. Depois, ainda como forma de punição, ela é levada para uma cirurgia que retira o clitóris dela. Ela é relocada para outra casa como off-Steven, e depois do episódio desesperador, ela rouba um carro e mata um dos guardiões em uma tentativa de fuga. Mas logo é pega e levada para dentro de uma van. Na segunda temporada, a gente descobre que ela foi mandada para as colônias. Por último, mas não menos importante, a gente tem a icônica Emily de Pretty Little Liars, uma série muito querida pelos fãs. Nos livros da Sarah Shepard, a Emily é bissexual, mas na adaptação da série, ela é lésbica e teve essa história muito bem trabalhada ao longo das sete temporadas. A atriz Shay Mitchell falava abertamente o quanto ela adorava fazer a Emily e ter a oportunidade de ajudar meninas a se descobrirem e se aceitarem. O objetivo principal do enredo sempre foi, segundo a escritora e a criadora da série, não deixar que a sexualidade da Emily a definisse. Claro que a série nunca deixou de pontuar que o caminho não foi fácil. Quando assumiu, sua mãe não levou muito bem e a relação delas ficou conturbada por causa disso. Por muito tempo, a Emily foi manipulada pela Alison e depois ameaçada pela Amy, quando se viu obrigada a assumir para a mãe, que inicialmente não levou muito bem, mas foi graças a todo esse processo que ela se tornou uma pessoa mais confiante e corajosa. Por fim, Shay Mitchell destacou em entrevista o quanto era importante para ela olhar para os cartazes e imagens de divulgação e ver que não dava para apontar qual delas era lésbica entre as quatro, para ajudar a acabar com o estereótipo. Muitos fãs agradeciam constantemente sobre a presença dela e a coragem que isso dava. Então, valeu, Emily. Chegamos ao fim da lista e eu quero saber quais outros personagens LGBTQ+, que podem participar de uma próxima lista. Então, deixe aqui no comentário. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, é muito fácil, arroba amosséries e até o próximo vídeo.